Olá, o Brasil em Pauta está no ar, hoje diretamente de Foz do Iguaçu, no Paraná, de dentro da usina hidrelétrica de Itaipu, líder mundial em produção de energia limpa e renovável. A Itaipu é uma entidade binacional criada e regida em igualdade de direitos e obrigações por um acordo assinado em abril de 1973 entre o Brasil e o Paraguai. Quem comanda a parte brasileira da empresa é o paranaense Enio Verren, mestre em economia e doutor em integração da América Latina pela Universidade de São Paulo, com ampla experiência na administração pública, nas esferas municipal, estadual e federal. É um prazer estar aqui com o senhor, obrigada pela receptividade para a gente conversar sobre essa empresa de fundamental importância para o Brasil. Eu é que agradeço a oportunidade de mostrar a maravilha que é esta Itaipu. Bom, para a gente começar essa entrevista, precisamos situar quem está nos assistindo com números impressionantes aqui hoje. Então, onde estamos e o que são essas unidades geradoras, que são 20 atualmente, e qual a capacidade delas, o que elas representam? Olha, nós estamos nesse momento dentro da usina. Essa imagem que as pessoas estão assistindo é porque nós chamamos da unidade 108. Somos a 108 metros abaixo do Livro do Mar nesta reunião. A capacidade de produção de Itaipu é algo gigantesco. São 20, nós temos 20 unidades de produção. 12 delas seriam capazes de produzir energia elétrica para todo o sul do país, ou seja, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Sete unidades produziriam energia suficiente para todo o estado do Rio de Janeiro. Ela representa hoje em torno de 9% de toda a energia elétrica gerada no Brasil. É claro que ela já teve até 25% de toda a energia gerada. Entretanto, nos últimos anos, a economia cresceu bastante e também cresceu muito a energia alternativa, vamos chamar assim, que é a fotovoltaica e a eólica. Mas, mesmo assim, a Itaipu tem um papel gigantesco como backup. A Itaipu hoje, além da quantidade que ela produz, ela tem uma capacidade de responder rapidamente qualquer crise. Por exemplo, o apagão que tivemos recentemente, há poucos dias. E Itaipu teve um papel fundamental. Na hora, quando ocorreu o apagão, o órgão nosso nacional, a ONS, aciona a Itaipu e, imediatamente, nós podemos dobrar até dobrar ou triplicar a produção de energia atingindo a região que foi afetada pelo apagão. Então, falamos no início que há 50 anos, exato, em abril de 1973, Brasil e Paraguai assinaram um tratado. Estamos no meio do rio Paraná e esse contrato ficou conhecido como o Tratado de Itaipu. E ele estabeleceu que essa energia deveria ser dividida, igualmente, entre os dois países. Mas como é essa divisão hoje? É 50-50 ou quem usa o quê? É 50, mas tem uma coisa interessante antes disso, que você citou. A Itaipu é uma empresa binacional. 50% é do Paraguai, 50% é do Brasil. Portanto, a empresa não se submete às leis brasileiras nem às leis paraguaias. Nós temos regras próprias, leis próprias. Nós não estamos subordinados, por exemplo, no caso do Brasil, a Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado. A nossa Constituição é a Constituição de Itaipu. E aqui todas as decisões são tomadas de forma unânime. Por quê? Porque o Paraguai é dono de 50%. O Brasil 50%, então qualquer tipo de decisão sobre a vida da empresa tem que ser de igual. Consensual. E, por fim, o Brasil, por ser muito maior, o Brasil, segundo os dados do IBGE, passa de 200 milhões de habitantes. O Paraguai tem pouco mais de 7 milhões de habitantes. Portanto, o Brasil consome todos os seus 50% de energia que é produzida, que é direito dele, e o Paraguai não utiliza os seus 50%. Embora o Paraguai, hoje, utilize 82% da energia que ele precisa daqui, ainda sobra muita energia. Eu diria a você que dos 50% que o Paraguai tem direito, ele usa 15%. 35% dessa energia excedente, pelo tratado, ele é obrigado a vender para o Brasil. Portanto, nós usamos os nossos 50% e usamos mais de 30% do Paraguai que nós compramos do país vizinho para utilizar no Brasil. Aí entra, chegamos no anexo C do tratado, que estabelece essa venda do excedente para o Brasil. E isso agora está sendo revisto, 50 anos depois, é isso? É isso. O tratado foi assinado em 13 de agosto de 1973. Portanto, no dia 13 de agosto agora, completou os 50 anos. Era preciso, portanto, constava no tratado, que nós íamos rever toda a estrutura financeira de Itaipu. O anexo C, que são três anexos, o anexo A, B e C. O A trata da estrutura da usina, o B da organização, e o C trata-se das finanças. O que nós vamos rediscutir agora é só a parte financeira. O que significa isso? Por exemplo, o excedente que o Paraguai não consome, ele vai continuar ou não vendendo só para o Brasil? Ele poderá vender para outros? O custo que se calcula a energia, será mantido mesmo ou será modificado? Portanto, faremos um debate a partir de agora sobre como fica o acordo financeiro entre os dois países. Ainda não começamos essa negociação, embora o prazo tenha sido 13 de agosto, porque o presidente do Paraguai tomou posse agora no dia 15 de agosto. Inclusive, o senhor esteve lá com o presidente Lula. Estive acompanhando o presidente na posse de Santiago Penho. Bem, agora acreditamos que na primeira semana de setembro deveremos ter a primeira reunião, onde estarão reunidos o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, para começarem essa negociação. Concretamente, não é a margem brasileira e a margem paraguaia que vai discutir o anexo C. Segundo o tratado, quem negocia são as altas partes. Altas partes são os chanceleres. Portanto, o chanceler paraguaio é o embaixador Rubens, que assumiu agora. O nosso é o embaixador Mauro Vieira. Os dois vão sentar e vão começar a construir esse acordo. E tem uma expectativa de tempo? E quando deve ser concluída essa renegociação do acordo? De forma geral, uma negociação como essa demora muito tempo. Porque pense bem, os dois lados da Itaipu vão oferecer números. Os embaixadores vão fazer suas negociações. Depois que os dois embaixadores terminarem os acordos, os presidentes da República terão que fechar o acordo, aprovando o Congresso Nacional Paraguai. E o Congresso Nacional Brasileiro tem que aprovar. Isso pode levar anos. E isso numa rotina normal. Entretanto, as relações do presidente Lula com o presidente Santiago Penha são muito boas. Eles têm muito em comum o que se refere ao papel de Itaipu. no papel de desenvolvimento, de política ambiental, de políticas sociais. Eu creio que as várias reuniões que já tivemos em conjunto o diretor-geral de Itaipu, do lado do Paraguai, com o presidente do Paraguai. No meu caso, com o presidente Lula, nós vamos começar já no estágio bem avançado. Eu tenho expectativa que até meados do ano que vem, nós já tenhamos alguns números para começar a debater com os nossos congressos. Estamos aqui no local que foi construído há 50 anos, mas estão passando também por atualização tecnológica no momento. Isso faz parte também do acordo, agora da revisão do acordo, que seria o anexo A? Não, não. Não tem nada a ver. Porque é o seguinte, o bolsina, todo dia tem novidade. Eu acho até que eu gostaria de começar antes um pouco dizendo o seguinte, o que é uma bolsina gigante como essa? É você enfrentar a natureza. Veja só, nós criamos, conhechemos a natureza de concreto, seguramos um grande lago, fizemos um lago gigantesco. A natureza, ela fica lutando contra a intervenção do ser humano. Então, você precisa constantemente fazer atualização tecnológica, seja no equipamento, seja no processo de concreto, seja no processo de informatização da energia gerada. Então, sempre tem que ter atualização. Entretanto, nós chegamos no estágio que as próprias máquinas que estavam fazendo essa geração precisam ser revistas. Por isso, nós temos aqui um projeto de 17 anos, três anos já foram, temos mais 14 anos de atualização tecnológica. Nós estamos revendo todo o processo de geração de energia, todo o processo de controle desses dados, como gerar de forma mais eficiente, mais barata, tanto para o Brasil como para o Paraguai. Esse processo, ele não é um processo de um lado ou de outro, ele é um processo da Itaipu Binacional. Portanto, ele é pago pelas duas margens, pelos dois países, é um trabalho coletivo, feito pelos dois países, e tem esse trabalho previsto, conforme ele diz, por mais de 14 anos. Quando chegarmos à última etapa, a atualização tecnológica no mundo é tão rápida que, com certeza, vamos terminar um dia e começar novamente para manter atualizado o processo. O senhor falou em preço de energia. Isso é importante, porque em abril, a Itaipu baixou a tarifa de serviço de eletricidade com quase 20%, né? Se compararmos a 2022. Esse valor de 16 dólares, pouco mais de 16 dólares, é possível reduzir ainda mais essa tarifa com a regra de negociação do Anexio C? Olha, não passa. O Anexio C, ele é importante para isso, mas não é determinante, porque no tratado de Itaipu, posta que o preço da tarifa é negociado todos os anos. Então, por exemplo, no ano passado, o preço da tarifa era 20 dólares. Só que, agora em fevereiro desse ano, nós encerramos o pagamento de toda a dívida de Itaipu. A Itaipu hoje é uma empresa absolutamente esquitada, tanto pelo lado do Paraguai como pelo lado brasileiro. Consequentemente, seus custos são menores. Aí, o que é que nós fizemos um cálculo? O Paraguai também fez seu cálculo e nós fomos fazer a negociação para ver o quanto podíamos baixar. Chegamos a esse número de 19,5%, caindo de pouco mais de 20 dólares para 16,71 dólares. Pode baixar mais? Depende da negociação. Começamos agora, nesse mês de agosto, até dezembro, é o prazo que eu, como diretor-geral brasileiro, faço as negociações com o diretor-geral paraguaio e depois vamos obter a aprovação dos respectivos presidentes da República de vamos ou não diminuir a tarifa. Se o Paraguai não quiser diminuir a tarifa, eu não tenho como impor, porque ele é dono de metade. Mas, claro, sempre prevalece o bom senso, sempre tem uma análise de custos e hoje, graças ao fim da dívida e também à negociação das tarifas, nós nos permitimos, a Idaipu, fazer grandes investimentos ambientais e sociais. Essa é uma coisa importante. A Idaipu, ela deixa de ser uma empresa que só gera energia, que já seria fantástico se ela só fizesse isso, mas ela garante investimentos e políticas ambientais e sociais que aumentam o tempo do lago e também o tempo da usina. E sobre esses investimentos a gente vai conversar no próximo bloco que ainda temos muito assunto. Voltamos em instantes com a nossa entrevista aqui no Brasil em Calda com o diretor-geral brasileiro de Idaipu Binacional, Enio Ben. Até já! Já estamos de volta com o Brasil em Pauta diretamente da usina hidrelétrica de Idaipu e Foz do Iguaçu, no Paraná, conversando com o diretor brasileiro de Idaipu Binacional, Enio Ben. Diretor, o senhor assumiu, há pouco mais de cinco meses, esse grande desafio que é comandar uma empresa de importância internacional como o Itaipu. Quais são as suas prioridades, suas metas para os próximos cinco anos do seu mandato? Olha, a missão de Itaipu é produzir a energia barata e de qualidade, mas ela tem também o aspecto ambiental e social e isso foi uma determinação do presidente Lula quando nos indicou para esse cargo. Ou seja, temos que produzir energia, produzir energia barata é inclusão social, que faz com que as pessoas possam ter na sua casa uma geladeira, pode ter qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que nos preocupar com os impactos sociais e ambientais da própria Itaipu. Quando Itaipu foi feita há 50 anos, não havia tanta sensibilidade ambiental e social. A existência dela ocasionou a invasão da água por muitas propriedades. Inclusive, é importante destacar que foi durante esse processo da construção de Itaipu que foi dada origem ao movimento de trabalhadores sem terra. Foi aqui. porque famílias foram desalojadas, pessoas perderam suas terras e deram origem a um movimento ao MST. Mas, indiferente a isso, ela inundou regiões. Ela desocupou áreas familiares. Então, é uma dívida social também. E tem uma outra preocupação. O tempo de vida do reservatório. Naturalmente, como qualquer lago, ele é assoreado. Os resíduos vão chegando do lago. A nossa preocupação é aumentar o tempo de vida do lago. O lago, hoje, tem uma previsão de vida de 194 anos. Se nós fizermos uma boa política ambiental, nós podemos ampliar o tempo de vida do lago e, consequentemente, ampliar o tempo de vida de toda a usina. Por isso, nós fazemos um investimento muito grande na área ambiental. Aí que entra o Itaipu mais que energia. Aí entra o Itaipu mais que energia. A Itaipu mais que energia... Porque são números grandiosos também, tal como o Itaipu. Exatamente. É um projeto gigante que atinge de imediato os 399 municípios que compõem o estado de Paraná e 35 municípios do Mato Grosso do Sul. Nesta região, toda essa região emite resíduos sólidos que chegam aqui. Então, nós fazemos parceria com os municípios, com universidades, com a agricultura familiar, com os assentamentos, onde a gente investe na agricultura familiar, no tipo de agricultura que tem curva de nível, no trabalho das estradas rurais, para evitar com isso a erosão, para evitar com isso a emissão de mais resíduos, para que a gente possa aumentar o tempo de vida do ar. Junto com esse processo, tem a questão das áreas urbanas, que se emite muito lixo também. Então, a gente trabalha de forma muito intensa com resíduos sólidos. Nós criamos aqui as UVRs, que são as unidades de valorização dos resíduos, o que chamaria o reciclador, trabalho de reciclagem. Nós temos aqui, nós investimos muito forte a reciclagem e muito forte numa política de geração de emprego e renda. Portanto, nós investimos na construção de barracões, aquisição de caminhões, prensa, todo o equipamento para que as prefeituras recolham o lixo, levem o lixo para esse espaço, para que a cooperativa faça a reciclagem e, com isso, evite a criação de mais lixo e, mesmo assim, mesmo ao mesmo tempo, tenha direito a uma renda mais justa. São prefeituras pequenas que, às vezes, não teriam acesso a recursos para tratar essa parte. E agora, quase um bilhão de reais. Exatamente. Há um bilhão de reais disponível, mas nós já temos experiências de até 20 anos atrás aqui. Nós estamos conversando no oeste do estado do Paraná. Aqui no oeste, nós temos cidades que o reciclador ou a recicladora ganham mais de três mil reais por mês reciclando. Claro, que é um incentivo àquele trabalho do carrinho, de porrar lixo. Nós não concordamos com isso. O trabalho é de parceria. Nós doamos o caminhão, as pessoas recolhem de caminhão, levam para a unidade recicladora e lá nós damos formação, assessoria, acompanhamento para que essas pessoas tenham dignidade. E provável cidadania. Exatamente. Isso é cidadania. Então, ao mesmo tempo que nós fazemos uma política ambiental, nós fazemos de forma dialética uma política social, melhoramos a renda das pessoas e criamos uma metodologia que nós queremos levar a todo o país. A nossa política da Interpol mais que energia é uma política para o Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. Mas a tecnologia que nós desenvolvemos pode ir para todo o país. Exatamente. Nós tivemos essa semana numa reunião com a diretora Tereza Campelo e o presidente Aluísio Mercadante do BNDES uma reunião com o Ministério também do Meio Ambiente onde nós queremos pegar toda essa nossa experiência acumulada junto com recursos do BNDES, do Ministério do Meio Ambiente e outras estatais para fazer uma grande política nacional voltada para a área ambiental mas também gerando emprego e qualidade de vida para as pessoas. Muitaipu mais que energia a Caixa que é o parceiro para que os municípios consigam ter acesso aos recursos é isso? A Caixa é nosso principal parceiro porque veja a Itaipu ela não tem um quadro técnico tão grande para atender esse número de municípios se você fizer a conta 399 municípios do Paraná é o equivalente a 10 milhões de habitantes mais parte do Mato Grosso nós não teremos estrutura para fazer essa política então nós vamos procurar um parceiro que tem tecnologia e uma experiência muito grande que é a Caixa Econômica qual o acordo que nós temos? Os municípios eles entram com pedido de recurso o nosso corpo técnico de Itaipu avalia se tem aderência o que ele pede está na missão de Itaipu se for aprovada a aderência nós repassamos para a Caixa Econômica e depositamos recursos em uma conta específica do município o município aliás a Caixa avisa o município o município vai apresentar o projeto para a Caixa e aí a Caixa vai aprovar vai fiscalizar vai liberar o dinheiro usando uma linguagem da gestão pública é como se fosse uma emenda ou seja o município manda para o Ministério a solicitação de uma emenda o Ministério deposita na Caixa Econômica e a Caixa Econômica vai liberando de acordo com a execução do projeto será a mesma coisa e por que que nós escolhemos esse tipo de prática nós escolhemos porque primeiro a Caixa Econômica tem mais experiência segundo a transparência é fácil da população acompanhar pelo software como está a execução da obra quanto foi investido se houve auditoria é fácil para o Tribunal de Contas também fiscalizar portanto você tem eficiência no investimento e transparência na prestação de contas foi por isso que nós fizemos essa escolha esse um bilhão de reais investidos eles estão sendo possíveis agora porque houve a quitação da dívida isso nos 50 anos de dívida exatamente a dívida foi quitada nós não temos mais que pagar mais nada ao Tesouro Nacional e ao mesmo tempo nós temos ainda dívidas sociais se você me permite voltar um pouco esse trabalho em Itaipu mais que energia eu citei o caso nos municípios mas nós estamos preparando um projeto desse Itaipu mais que energia para a comunidade indígena do Paraná nós temos mais de 30 mil indígenas boa parte aldeados aqui no estado do Paraná nós estamos com a parceria com o Ministério das Comunidades Indígenas dos Povos Indígenas e juntos nós vamos criar um trabalho de assessoria técnica a essas comunidades para a manutenção da população indígena na terra aqui no Paraná tem um índice suicídio muito grande de jovens indígenas também para você dar uma opção profissional de manutenção da sua cultura então é o Itaipu mais que energia temos também o trabalho com o mundo acadêmico nós vamos abrir um edital acreditamos que deve dar um pouco mais de duas mil bolsas de estudo de pós-graduação mestrado e doutorado para pesquisas ar ambiental social e geração de energia também nesse projeto Itaipu mais que energia para que essas pesquisas possam resultar em políticas ambientais e sociais já tem data para esse edital aí para quem já está de olho quem está nos assistindo final de outubro início de novembro nós devemos já publicar esse edital já fizemos uma reunião com todas as reitoras e reitores e universidades públicas do estado do Paraná e Mato Grosso explicando o desenho do edital e eles estão aguardando e tem muito pesquisador já preparado para esse tipo de coisa e finalmente o Itaipu mais que energia vai estar ligado também a agricultura familiar as cooperativas de assentados a cooperativa da agricultura familiar para que eles possam gerar produtos orgânicos para que eles possam cuidar melhor da terra porque ajuda o reservatório mas também possam ter uma renda cada vez melhor agora com essa equitação da dívida também vai ser possível que Itaipu entre como investidor no novo PAC recém lançado também é a primeira vez estamos muito orgulhosos disso é a primeira vez que Itaipu está contribuindo com o PAC como nós não temos a dívida além de participarmos do Itaipu mais que energia conforme já citei nós vamos contribuir também através do ministro Rui Costa que coordena o PAC ou da Miriam Belchior que é a secretária executiva do PAC a mãe do PAC como diz o presidente Lula nós já estamos destinando recursos para os investimentos esses investimentos do PAC devem ser realizados na área ambiental ou em rodovias que atingem de forma indireta também nosso crédito aqui do Paraná e deve ser anunciado nós vamos ter um anúncio muito próprio do PAC aqui no Paraná nos próximos dias estamos aguardando uma data ou do ministro Rui Costa ou do presidente Lula que ele deve vir ao Paraná para anunciar são mais de 107 bilhões de reais de investimentos no PAC e parte desses recursos não é total a Itaipu está participando o senhor falou agora pouco de acordos com o Ministério dos Povos Indígenas mas tem tido reuniões também com o Ministério do Meio Ambiente porque Itaipu é símbolo de sustentabilidade hoje em dia também o que é feito aqui está sendo levado para o governo federal replicar em outros locais também como estão essas? Olha a Itaipu ela não é só do Paraná a Itaipu é do Brasil ela foi paga com dinheiro de todo o povo brasileiro algumas coisas nós temos que priorizar pela existência do lago temos que priorizar aqui agora o conhecimento acumulado isso não tem fronteira a tecnologia que nós desenvolvemos aqui isso não tem fronteira nós temos parceria com o Ministério de Direitos Humanos nós temos parceria com o Ministério das Mulheres com o Ministério de Meio Ambiente Minas e Energia óbvio relações exteriores também é muito importante o Ministério do Desenvolvimento Agrário o MDA por conta do nosso trabalho com as cooperativas e assentamentos então nós temos frequentemente contato com esse Ministério Ministério da Ciência e Tecnologia no que se refere ao trabalho com as universidades e com certeza também Ministério do Turismo porque aqui Porto Iguaçu para quem não conhece é movida por Itaipu também para você ter uma ideia a Itaipu não tinha nós criamos uma superintendência de turismo aqui na Itaipu poucos dias que nós criamos nós temos um parque tecnológico chamado Parque Tecnológico Itaipu o PTI criamos lá também uma diretoria de turismo para incentivar porque o turismo em Foz de Iguaçu é emprego e renda é um dos principais geradores de emprego e renda então dentro da política nacional que é colocada pelo Presidente Lula que é uma política de desenvolvimento distribuição de renda e inovação tecnológica nós estamos participando de todos os setores e um que passa como guarda-chuva por tudo isso é a educação ambiental a nossa experiência de educação ambiental estamos construindo uma parceria com a FNDE também para que a gente possa levá-la a todo o país só para a gente finalizar rapidamente infelizmente o nosso tempo está acabando políticas de equidade de gênero e raça que são tão importantes para o governo federal aqui também tem iniciativas nesse sentido aqui agora é lei na verdade a interculta é um histórico muito bonito do seu passado de construção da política de equidade entretanto nos últimos seis anos isso foi desestimulado e desarticulado nós voltamos agora nós criamos regras de novo onde leva-se em conta inclusive para a ascensão de carreira a questão do PCD do deficiente do gênero da raça a gente que trabalha muito com essa questão da igualdade aqui dentro e é uma empresa porque é uma empresa basicamente de engenheiros então o número de mulheres é muito pequeno infelizmente ainda por isso estamos criando políticas para fazer com que mais mulheres participem dos confluxos que as mulheres sejam mais respeitadas eu quero dar só um exemplo para você ver como era injusto aqui a carreira leva em conta o tempo que você tem de casa na Itaipu se você mulher engenheira você fica seis meses fora para dar à luz por exemplo a sua carreira parava por seis meses e conta dos homens como se fosse negativo você ser mãe nós acabamos já com essas regras e construímos toda uma política de respeito e de igualdade que é fundamental parabéns pelo trabalho muito obrigado por nos receber aqui esperamos voltar para conhecer mais dessa empresa tão importante para todo o país eu que agradeço a presença de vocês muito obrigado essa foi minha conversa com o diretor brasileiro de Itaipu Binacional NPR se você quiser rever esta ou outras entrevistas acompanhe as nossas redes sociais muito obrigada pela companhia o Brasil continua em pauta aqui no canal GOK 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 Legenda Adriana Zanotto